E pedestres têm se arriscado para atravessar as vias de Botafogo na zona sul da cidade, viu? Isso porque em dias de chuva, uma das passagens fica alagada e impossível de passar. Vamos ver. A passagem subterrânea seria uma opção segura para que os pedestres pudessem atravessar as vias que beiram a praia de Botafogo na zona sul do Rio. Mas em dias de chuva, fica praticamente impossível atravessar por aqui. Tem gente que até se arrisca. Outros desistem no meio do caminho. E o jeito que a Marcele encontrou foi atravessar correndo em meio aos carros. Toda vez que chove é isso. Ah, tem que esperar passar menos carro e correr para passar. A segunda passagem mais próxima fica a cerca de 20 minutos dessa daqui. Tô pensando se eu aguardo um pouco ou se eu vou até lá, que seria o mais prudente, né? Mas eu tô com um problema no pé. Pra andar até lá, eu não sei se eu vou aguentar. Porque eu parei por aqui justamente por causa da minha dor. Agora são nove e meia da manhã. Os agentes da Secretaria Municipal de Conservação chegaram agora há pouco aqui pra fazer a drenagem da água da passagem subterrânea. Só que nesse horário, muita gente já se arriscou em meio aos carros. Mas quando os agentes pararam de escoar a água por alguns minutos, nossa equipe ficou ilhada. E na parte de dentro, foi possível perceber que a luz forte no fim do túnel, digamos assim, era, na verdade, falta de manutenção.